Matei! Matei! Abaça! Abaça, cara! Olha o canto! Abaça, Kriki, filha da puta! Oi, zumbi! Se matei, filha da puta! Você não atira, filha da puta! Abaça! Olha a esquerda aí, caralho! Ah, só tem 4 balas, mano! Eu só tô com 11! Oi, Kriki! Oi? Bora ruxar! Olha o zumbi, muito zumbi, Viano! Tem coisa aqui na lixeira, mano, ó! Tem coisa na lixeira! Os caras nascem na lixeira, cara! Ó lá, vai alguém lá, cara! Vai da cultura, vai, mano! O quê? Aqui na lixeira, aqui, vai alguém, ó! Prazer que viu o ônibus aqui, ó! Vai você? Vai, eu vou, vai! Aí, o cara atira em mim, o cara atira em mim aqui, ó! Aonde? Aí, aí, ó! Aonde tá vindo? Cê, porra! Aí, aí, aí! Tá vindo, subindo! Na subida, na subida, na subida! Me matou! Muro quebrado, no muro quebrado! É hacker, hacker, hacker! Tá te chorando! É hacker! Olha o tanto de coisa, caralho! Matou vocês tudo? Não! Ele tá aqui embaixo, mano! Ele tá na subida aí, ó! No muro quebrado! Olha aqui, olha aqui onde eu tô! Não dá pra olhar, ó! Eu morri, caralho! Nossa, eu pica fogo! Bem baixo! Caralho, tão picando fogo! Lá do morro! Lá do morro! Lá do direito do morro! Lá do direito do morro! Achei em você, ô, mascote! Pica aqui onde eu tô, ó! Lá da direita! Lá da direita! Lá da direita! Lá em cima, ô, mascote! Nossa, eu pica fogo, mano! Eu fui gravar, tomou aí! Pica fogo! Ele tá embaixo, ele tá embaixo! Ele tá embaixo aí, ó! Ele tá embaixo aí, ó! Ele tá embaixo aí, sobe aí, ó! Onde sobe? Onde sobe? Aonde sobe? Aonde? No muro! Aonde sobe? Ah, caralho!